Olá, eu já estou aqui na rua Edson Soares, em São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala, o isentaco é muito bem conservado, a casa passou por uma reforma, a cozinha, recebe uma ótima iluminação natural. Aqui saímos no quintal, onde tem área de serviço, ele é parcialmente coberto. Aqui é um corredor lateral, que dá acesso à garagem, o tanque, aqui temos um quarto e um banheiro de serviço. Vamos voltar agora para a sala. Vamos subir as escadas para conhecer os dois quartos e o banheiro. Aqui entramos no primeiro quarto, esta é a vista. O segundo quarto, ele tem a vista aqui para a rua. E entre eles o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.